Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, acabei de postar um vídeo com o Lion há um tempo atrás, algumas horas atrás, talvez umas duas horas, falando sobre as possíveis skins que teve um post no Reddit de um cara falando sobre quantas skins cada personagem ia receber, e quantos itens, na verdade, cada herói ia receber. E cara, eu não esperava isso e a Blizzard acabou de lançar no Twitter um teaser de três novos mapas arena. Pra você que não sabe o que é mapa arena, é o mapa que você joga 1 vs 1 e 3 vs 3. Galera, se liga nesse teaser. Temos três mapas, dourado, inspirado e dourado, obviamente. A gente pode até ver uma estação de trabalho da sombra, cara, sensacional. Galera, Aikenvaldi tá muito legal também. E Templo de Anubis. Meu Deus, o Overwatch não cansa de lançar coisa boa e lançar bons eventos. Meu Deus, um ano de Overwatch merecia coisa sensacional assim como novos mapas. O Jeff Kaplan falou que tava em desenvolvimento mapas, e eu não imaginava que poderia ser três mapas agora pro aniversário. Mano, sensacional. Comenta aí embaixo o que você achou disso, galera. E também, se você tá muito animado pro próximo evento. Galera, não esqueça de assistir os outros vídeos da Central hoje e compartilhar os vídeos com os seus amigos e nos grupos do Facebook. Siga a gente nas redes sociais também e se inscreva na Central se você for novo. Aqui quem falou com vocês foi o White da Central e eu desejo a todos vocês um ótimo dia. E não fiquem ansiosos até dia 23. O evento já tá chegando. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.